Aqui na cidade de Maçangelo, na Praça do Barão-Suda Torre, na decoração natalina, hoje exatamente 19 de dezembro de 2023, daqui a pouquinho ali a posse do prefeito, do vice-prefeito Bira, que vai passar a condição de prefeito, já que João Roberto, titular, se afasta, preparou Bira para o cargo, Bira está pronto, desejamos a Bira, excelente manifestação, não em 2024, com certeza, fazer o estádio de futebol na sede, fazer o hospital, também a recuperação do estádio de Amado Bahia, colocação de cabinho de rádio, refletores, Praia do Forte, ampliar, botar umas arquibancadas, mudar o nome de CT para a Arena Garcia D'Ávora, homenagear o fundador, responsável por tudo que tem, aí na Praia do Forte, está esquecido, e botar capacidade para 3 mil pessoas. E outras obras, né, terminar a estrada do litoral Maçangelo, e outras coisas que me dê, outra coisa, compreende, já deve estar, já, né, esquematizado com o João Roberto, seguindo as orientações. Então, desejo sorte a Bira, a grande chance, a grande oportunidade da sua vida para aproveitar, aproveitar, né, fazer o melhor, dar tudo de si para poder ser aí reeleito. Obrigado.